É você, só você E nada mais importa se lá fora Nada é real Pois quando o amor é puro e verdadeiro É natural ter um jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz O amor assim é surreal Teu jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz O amor assim é surreal Surreal, surreal Quero ser, só você A noção do meu querer Coisas de nós dois Vai sonhar, reviver Coisas que eu nem sei dizer Coisas de nós dois E nada mais importa se lá fora Nada é real Pois quando o amor é puro e verdadeiro É natural Teu jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz Teu jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz Teu jeito de amar Faz enlouquecer Teu jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz Teu jeito de amar Faz enlouquecer Me faz perder o bar Só de lembrar você Me faz perder o bar Só de lembrar você Me fez enxergar o mundo feliz Teu amor assim é surreal Surreal, surreal, surreal É você, 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 você A razão do meu querer Faz barulho aí! Tchau! Tchau! Tchau!